Agora me diga uma coisa, já deu uma olhadinha no céu na manhã de hoje? A gente vai saber agora como fica a previsão do tempo para este fim de semana. Juliana Leal já está posicionada ali, é com você. Bom dia, Juliana. Bom dia, Tânia. Bom dia para você que acompanha o Manhã Total. Bom, a previsão para este fim de semana, viu, até domingo, é de dias nublados e chuvosos, viu, Tânia? Há possibilidade de chuva em locais isolados e essas chuvas podem vir fortes durante o fim de semana, acompanhadas de trovoadas e também de ventos fortes. Já a temperatura, tanto em Uberlândia e Uberaba hoje, varia entre 20 graus e 31 graus. Então o clima pelo menos está gostoso, né? Agora a gente fica sabendo como fica o clima em outras cidades da região. Em Tupaciguara e Vazante, a máxima prevista para esta sexta-feira é de 28 graus, 30 em passos. Já em fronteira, os termômetros podem marcar até 32 graus. Bom, Tânia, a previsão para o fim de semana, como eu disse, tem chuva, promete chuva. Então isso é importante para a gente já programar o que vai fazer no fim de semana, mas também para reforçar esse recado aí que o Henrique Paranhos deu na reportagem sobre também chuva nas estradas. Então quem for pegar estrada aí nesse feriado prolongado também, mais atenção, porque pode chover aí em toda a região, Tânia. Obrigada, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco você volta, tá certo? Tem mais notícias aqui no Manhã Total. Tchau, tchau.